Os estandes estão montados e a todo instante o público vai chegando e lotando o espaço. Um momento para falar de novos negócios, promover networking e fortalecer marcas do mercado atual. Juntamos vários parceiros, grandes parceiros, para realizar um grande evento para o empreendedor goiano. Então, tradicionalmente, no mês de outubro, nós celebramos o mês da micro e pequena empresa. Não diferente, nós organizamos um circuito de feiras do empreendedor no estado de Goiás. E em Goiânia, nós unimos forças com a Federação do Comércio, a FEComércio e todos os outros parceiros para realizar três grandes eventos juntos. Foram mais de um ano de planejamento para que a primeira feira da FEComércio fosse realizada. Uma programação que envolve palestras, workshops e novos produtos. Pelo menos 10 mil pessoas devem passar pelos corredores desta, que é a primeira edição da Expo FEComércio. O evento também engloba a Feira do Empreendedor e a 16ª edição da Feira do Imóvel. Durante os três dias, a expectativa é movimentar mais de 60 milhões de reais em negócios com a venda de empreendimentos imobiliários, além das orientações na área de marketing digital. Essa empresária veio conhecer de perto a feira e aproveitou os atendimentos do Sebrae para ampliar os projetos futuros da loja, por meio de uma consultoria grátis. A gente conseguiu agora uma assessoria, tem várias, a gente aproveitou para pegar de marketing e sobre gestão financeira, então está muito legal, a gente acabou de chegar e já está aproveitando bastante. Na Arena FEComércio, muitos visitantes participavam dos bate-papos, que aproximam e facilitam o acesso dos empresários e de potenciais empreendedores de negócios. Aqui no nosso espaço de atendimento, nós temos oportunidade para os empreendedores, né? Estamos com atendimento presencial nas temáticas de gestão para os empreendedores, que quer falar um pouquinho mais sobre o seu negócio, para quem tem um negócio, e quer aprimorar e melhorar essa competitividade e melhorar o seu faturamento. A Expo VEComércio segue até quinta-feira, com entrada gratuita para todos que querem ampliar os seus nichos do mercado de bens, serviços e turismo. A entrada é completamente gratuita, o site é www.expofecomércio.com.br. Para não perder tempo, a Lorena vai vir todos os dias. Cada dia tem palestras super importantes, né? Eu vim hoje aguardando uma palestra específica, mas amanhã tem várias outras e chegando aqui a gente descobriu que terão outras coisas também. Então a gente pretende vir os três dias para agregar mais o nosso negócio. Tchau, tchau. Tchau.